A CIDADE NO BRASIL 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 Eu disse, como eu vou dizer ela? Ela vai me te dar, ela vai me te dar. Eu resisti, resisti, isso é seu caca. A voz é uma voz terrível A voz do tonnerre Quando você entra em seu coração Você entra em seu coração Você entra em seu coração É a voz do eterno Ele não pode resistir Não pode resistir Eu tento de resistir Você está em seu coração Você pode ver Um dia Eu me escrevi Eu comentei Eu tenho que confesse Nós ocorremos que Eu tenho que estar no amor Isso não foi fácil Mas ela não vai me dizer Então, desde o dia Você vê que Você está no coração 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 A voz do que você está no coração Diz-seleman 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 Jésus revient Jésus revient Jésus revient Diz-seleman Mets de l'ordre dans ta fiche Car bientôt la trompelle va sonner Et Jésus va revenir Diz-seleman Diz-seleman Dans la chambre de passage Tu ne peux pas aller au ciel S'il vient de se prendre Dans le vent Tu ne peux pas aller au ciel S'il vient de se prendre Dans le couvent de fétiche Le couvent de Sakata Le couvent de Dan Le couvent de Bokono Le couvent De Maramou Le couvent de Tron Le couvent de Tron Tu ne peux pas aller A Sikhoia Donc c'est Ce que La voix Vite dans ma bouche Et j'ai commencé à prêcher J'ai commencé à crier Le matin la voix Me réveille Réveille quoi ? Faut 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 Et elle va crier dans la rue J'allais dans les rues J'allais dans les fêtes tricolores Je vais manger Toppa Et je crie seulement Je vais à la place Jacob pour aller Et c'est comme ça Le Seigneur a commencé Par m'utiliser Et arrivé à un moment J'ai commencé A prendre des équipements Et je fais des projections Les gens m'invitent Dans les villages Et je fais dans les villages Donc c'est dans ça Je suis Quand j'ai découvert Les réseaux sociaux Le monde Les fesses Ou quoi ? Ou Whatsapp Ou Youtube Ou Whatsapp Ou Youtube La voix me met à cœur Et à deux D'aller sur ça aussi Moi je ne dis que ça aussi C'est un grand marché Et j'ai commencé comme ça Et j'ai commencé comme ça C'était vers 2013 Merci Et j'ai commencé Et les gens ne commençaient pas S'y tourner Les gens ne commençaient pas S'y intéresser Les gens ne commençaient pas S'y intéresser En ce moment J'étais encore dans une église Mais ce que Dieu Me met à cœur A prêcher Que je précie Et je vois La réalité de l'église Dans laquelle j'étais Je vois qu'il y a Vraiment Un monde Pour problème Alléluia Et je me suis rapproché Des hommes de Dieu Je leur ai dit Mais il y a Tels, tels, tels Dans la parole Vous n'aimez pas Précher Sur ça L'homme de Dieu Dis oui C'est vrai Mais quand on va Commencer à prêcher Sur ça Les gens vont fuir Donc ce qui est Dans la parole De Dieu Et toi Tu as dit Tu travailles pour Dieu Et ce qui est Dans sa parole Tu refus De prêcher Ça Parce que tu as Peur Que les gens Fuient l'église Alors tu travailles Pour qui Mais Il me dit Oui c'est vrai Mais Est-ce que Ce n'est pas lui Qui est le propriétaire De l'église Et oui Il est Ici Seulement Comme salarié Je dis Mais Est-ce que Tu sais Que Quand la troupe Va sortir Si Une seule Hame Râte Le ciel Tu vas Contre Jésus Est-ce que Tu sais Ça Il est Troublé Mais Il ne Veut pas Prêcher Moi Je dis Ok Arrivée Un moment Le Seigneur Commençait Par Vous Conduit Dans la Profondeur De sa Par Ceux Ceux Se Retend Ton Mère Déjà Quand Le Seigneur M'a Fram Dans La De passage Il Va Commencer Par M'enseigner La Santification Comment Marcher Avec Dieu Pour Que Au Terrier Jour Quand Tu Qu Tu Qu Qu Tu P Entrer Au Ciel Que Les O Pairo é o Cielo Se Jesus Cristo é venido Jesus Cristo é venido E Ele a sofrer E Ele se tornou a la croix É para nos abrir o porto do Cielo É porque a Bíblia declara em Jean 3, versículo 7 Deus a tant amado o mundo Ele a donado o Filho Jesus é vit en Jesus Afin que quiconque croit en Lui Ne périsse point Que celui qui croit en Jésus n'aille pas en enfer Mais qu'il puisse aller au ciel Donc si tu crois en Jésus Si tu viens à Jésus C'est pour aller au ciel C'est pour éviter d'entrer en enfer Donc si tu viens à Jésus Tu dois apprendre sa parole Tu dois apprendre à connaître sa parole Comment marcher avec Lui Comment Lui obéir Comment se faire sa volonté Voilà le bien fondé de l'Évangile Alléluia Mais malheureusement Les Évangiles Les Évangiles ont rempli la terre A coulé Mais beaucoup ont fermé la Bible Et ils pressent la couverture de la Bible Ils pressent la couverture de la Bible Ils pressent la couverture Mais ils ne veulent pas presser le contenu Moi Jésus m'a dit Si tu fais comme eux Tu vas mourir Et tu vas atterrir en enfer Le Seigneur m'a dit A couverture de la parole Et prêche ce que j'ai écrit dedans Il ne faut pas ajouter un Il ne faut pas retrancher un Il ne faut pas retrancher un Prêche Là À qui veut t'entendre Mais Dieu dans de toi Qui t'entend Si quelqu'un veut écouter Qui l'écoute Mais c'est la parole qui va te livrer C'est la parole qui va bénir C'est la parole qui va libérer C'est la parole qui va guérir Et c'est cette mission du Seigneur Et il m'a mis à coeur Il m'a dit Je vais t'utiliser dans le sang Pour toucher un grand peuple Et il dit Sans la trompette Sans la trompette Crie, crie encore Ne regarde pas ceux qui t'écoutent Même si les gens ne t'écoutent pas Les anges t'écoutent au ciel Et c'est comme ça que j'ai commencé Petit à petit Les gens commençaient pas Vraiment s'intéresser à la parole Et ça commençait pas à attirer Alléluia Le Seigneur a commencé par m'en profondir Qu'est-ce qu'il veut que le chrétien sache Pourquoi il est venu sur la terre Et le son de la trompette Il a mis dans la boche Ça s'appelle Jésus revient C'est ça Je vous dis Jésus revient Jésus 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 C'est ça On appelle le groupe Jésus revient Jésus revient Alléluia Alléluia Et aujourd'hui Ce groupe Est connu partout sur la terre Quand tu vas en France Tu dis Jésus revient Alors Jésus revient Les gens connaissent déjà le groupe Jésus revient Jésus revient Si tu vas aux Etats-Unis Amérique Il y a le groupe Jésus revient Jésus revient Si tu vas au Canada Il y a Jésus revient Jésus revient Si tu vas en Allemagne Il y a Jésus revient Jésus revient Partout sur la terre Si tu vas au Burkina Faso Dans plusieurs villes Il y a Jésus revient Jésus revient Si tu vas en Côte d'Ivoire Il y a Jésus revient Jésus revient Si tu vas au Mali Il y a Jésus revient Jésus revient Si tu vas au Cameroun On en parle pas Et quand on dit que Jésus revient C'est que Jésus revient Et quand il va venir Qui sont ceux qui seront Enlevés Mais là Il y a une idée C'est ceux qui marchent Selon ce qui est écrit ici Il faut quelqu'un Qui précie Alléluia Et je bénis le Seigneur Il a perdu De nous mettre en contact Avec son serviteur C'est parce que son cœur aime la vérité Parce que le message dont je vous dis Si quelqu'un n'aime pas la vérité Quand tu vas commencer à dire ça à côté de lui Tu vas dire Mon frère Faire ça d'abord Après on va en parler Mais le jour où le Seigneur m'a dit Viens ici Parce que quand il était venu à côté de nous on a parlé Et le Seigneur l'a convaincu Et le Seigneur a ouvert ses yeux Pour lui montrer que Nous sommes dans la lumière Nous n'avons rien avec les ténèbres Et lui-même a témoigné ce que Dieu lui a montré Il est convaincu que vraiment Ceux-là ils sont dans la vérité Et comme les enfants de la vérité Doivent rester ensemble pour travailler Je lui ai dit Prie Si le Seigneur te convaincu De te rapprocher de nous Pour que nous puissions travailler pour le royaume des cieux Pour qu'un grand peuple Puisse monter au ciel Le jour où le Seigneur m'a dit Va prier Si Jésus te convainc Nous avons travaillé ensemble Alléluia Effectivement il m'a appris Il m'a dit vraiment tout ce qu'on a dit Le Seigneur m'a convaincu Et effectivement le Seigneur m'a dit Viens Il n'y a pas de tempête Parce que le temps court Effectivement je suis venu ici Dans la semaine même Et nous avons échangé Et je bénis le Seigneur pour la vie de son épouse Il m'a bien reçu Et ensemble on en parle Et je leur ai présenté Le contenu Et le Seigneur m'a convaincu Et le Seigneur m'a convaincu Et le Seigneur m'a convaincu Et sur place Je bénis le Seigneur Sa femme S'est levée Et elle a posé des sardes La Bible dit Ne vous bonnez pas seulement à écouter la parole Mais il faut mettre ça en pratique Elle a mis la parole en pratique Automatiquement Et je bénis le Seigneur Ce que le Seigneur m'a vu c'est ça Si vous entendez sa voix Donc je suis rentré Et le Seigneur m'a dit Il faut maintenant que lui-même Il est convaincu Et il veut vraiment que Toute l'église vraiment Agro-bière Rentre dans la sanctification Pour que le Seigneur m'a connait Le nom de chacun Et écrit le nom Dans le livre de vie On s'est appelé Et le Seigneur m'a mis accueillis Pour que le peuple puisse vraiment Écouter aussi le passage Et je viens prévenir Ceux qui vont écouter le message Et ne vont plus jamais mettre De savoir que Ceux-là ne sont pas pour Jésus Ceux qui vont rester là Même si c'est Dieu qui reste On va travailler avec les deux Hallelujah Hallelujah Même si c'est un qui reste On va travailler avec les un Même si tout le monde s'en va Et il ne reste rien que des chaises On va venir le dimanche On va prêcher pour les chaises Au ciel Jésus va faire Ce qu'il a mis dans la bouche Pour les serviteurs Les grands écrits ont refusé de prêcher Nous on a prêché Et voilà le résultat Jésus même a travaillé Pendant trois ans et quelques Et à la fin Tout le monde l'a quitté Mais le fait que les gens quittaient Jésus Ça ne leur a pas découragé Pour qu'ils changent le message Il n'a pas dit Il est encore en Dieu Et le sien C'est pour ça il a dit Depuis Jean-Baptiste L'entrée au ciel C'est difficile Et c'est les violents Qui vont entrer Si tu veux être parmi les violents Tu vas écouter ses paroles Alléluia Tu n'es pas venu ici Pour adorer l'homme de Dieu Lui va finir sa mission Il va quitter la terre un jour Mais s'il fait mal On va lui demander de compter Ce qui me plaît beaucoup Dans ses propos Il n'a pas peur d'aller en enfer Donc je ne veux pas Pousser quelqu'un en enfer Ce qui est écrit ici Et on me montre que c'est ça On va prêcher Alléluia Alléluia Donc c'est ce qui a permis Notre arrivée ici Je suis votre bien-aimé Le grand-jeu Jésus revient Le groupe international D'évangélisation Jésus revient C'est le diaclone Israël Vous avez Le secteur de Dieu Le docteur Silas Alléluia Vous avez Le prophète Vous avez Ma femme Lève-toi Ma chérie Les gens vont te connaître Alléluia Voilà ma femme Elle s'appelle Maman Sarah Alléluia Donc voilà De Dieu Comme le Seigneur Jésus-Christ Nous a dit Dans sa parole Il dit Soyez sain Car moi je suis sain Alléluia Vous devez être sain Vous devez rechercher la sainte Alléluia Dans Hebreu 12 verset 14 La parole C'est Il dit 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 Alléluia Alléluia On doit se forcer La vie Il dit Il dit Il dit Il dit Il dit Pour chercher la sainte Parce que Jésus C'est Dieu sain Donc celui qui veut L'adorer Doit l'adorer Dans la sainte Alléluia Il dit Non Vie comme tu veux Dieu est Dieu d'amour Mais Dieu Il est Dieu d'amour Mais il est aussi Dieu du Saint Il dit 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 Mais pourquoi tu entres C'est lui Nous sommes bien contentes Le jour où tu vas quitter A Zain Tu dois te certifier Alléluia Alléluia Tu dois fuir le péché Tu dois abandonner le péché Tu dois prendre le péché Comme ton ennemi numéro 1 Et tu dois prendre le péché Tu dois fuir Si le péché tape à ta porte Tu dois fuir par la peinture Tu dois fuir par la peinture Si le mensonge tape à la porte Tu dois venir à 10 morts Tu dois tuer Tu dois tuer Alléluia Alléluia Si la prostitution vient Et la cali le wa Qui veut aller au ciel ici Qui veut aller au ciel Moi je veux aller au ciel Parce que quand me décrire la beauté du ciel Quand je parle de la beauté du ciel Quand je parle de la beauté du ciel Et de la beauté du ciel Tu dois faire une beauté du ciel Moi je me plait d'aller aller là-bas Et de tout le monde Parce que quand je vois tout ce qu'il y a sur la terre Donc moi nous sommes bien Nous sommes bien Ça ne donne pas plaisir comme ça c'est toi Et nous sommes bien Et nous sommes bien Nous sommes bien Tout ce qu'il y a sur la terre est éphémère Nous sommes bien Nous sommes bien Nous sommes bien C'est éphémère Nous sommes bien La beauté du ciel est éternelle Alléluia Regardez l'homme Dieu a créé l'homme Si Dieu te donne 100 ans Quelle que soit ta beauté Quand tu rentres dans 40 ans Dans 60 ans Ta pro va commencer par Ça va commencer par se faner Ça va commencer par se faner Tu rentres dans 60 ans A bien de nous Quand nous sommes bien Les dents On ne recommence pas Tu rentres dans 80 ans Les 4 ici Le filet n'ont chété Alléluia Donc même les 100 ans Si Dieu te donne les 100 ans Quand tu es fatigué de faire les 100 ans Tu ne connais plus le goût de la viande Tu mets la viande dans la bouche C'est comme un tiflo Tu ne connais plus le goût De la femme De la femme C'est fini Vanité Vanité Regardez quelqu'un qui a parlé de vanité dans la Bible Celui qui a parlé de vanité dans la Bible Il s'appelle Salomon C'est quelqu'un qui a Qui travaille comme 1000 femmes Il a regardé tout ça Il n'y a pas quelque chose comme ça C'est une qualité Donc Dieu nous est dans la mère Alléluia Si c'est l'argent il en a Si c'est la sagesse il en a Si c'est la sagesse il en a Si c'est la gloire il en a Si c'est la gloire il en a Mais il a regardé tout ça Laissez faire Laissez tomber Comme ça ne peut pas sauver l'homme Nous sommes dans la cour Ce qui peut sauver l'homme 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 C'est la parole de Dieu C'est la parole Cette parole c'est Jésus Christ Pourquoi il y a un Jésus Christ C'est Jésus Christ qui a priché Jésus Christ c'est un yac dans le monde Et il s'est donné En rançon Si nous marchons avec vous Nous nous disons Nous nous disons Nous nous disons Donc peuple de Dieu Vous devez accepter Cette c'est-à-dire Cette c'est-à-dire Cette c'est-à-dire C'est de fuir le péché C'est de fuir le mal Moi je vous ai dit par exemple Que cette action C'est pas ça que Jésus Christ M'a délivré Et depuis ce jour-là Même si une femme se met Nous nous devons voir Nous n'étudier Mais nous nous continuons Ça ne me dit plus rien Jésus a fasciné ma pensée Jésus a fasciné ma pensée Alléluia Alléluia C'est ma seule C'est ma femme seule Qui me plaît A part elle C'est fini Alléluia Alléluia Je buvais Je fumais Mais aujourd'hui Quand quelqu'un fume Même quand tu fumes Et tu passes à côté de moi J'ai envie de vomir C'est ça Tu dois avoir le dégoût Pour le péché Tu dois avoir le dégoût Pour les choses que tu aimais hier Si tu aimais le mensonge Aujourd'hui tu dois abandonner Si tu veux marcher avec Jésus Si tu veux que Jésus Christ Opère dans ta vie Alléluia Alléluia Tu dois abandonner la prostitution Alléluia Alléluia Tu es femme Tu as l'âge de te marier Aïn yon n'oubado Ou en a d'assou Faut te comporter plus Et révois de nous Mais Jésus va te donner L'homme de ta vie Jésus n'en a Et sous nous Bézant de ton Mais tu sois pas Pierre Paul Paul Jacques Jacques Timonté Timonté André Timonté André Et tu as tous ces numéros Dans ton Répéte Alors quand tu aimais Dieu connaisse tout ce qui est dans ton portable Si tu meurs dans ça C'est l'enfer Je te dis la vérité Jésus ne veut pas te voir En enfer Alléluia Alléluia Jésus ne veut pas te voir En enfer C'est pour ça que Il veut que Il veut nous te prêcher Le Seigneur a utilisé l'homme de Dieu Pour que tu viennes à lui A nous raconter Mais là il veut nous utiliser Pour t'observer Ce qui est dans sa parole Pour que quand tu vas quitter ici Que tu ne dises pas Aou Jésus Moi Je ne veux pas Jésus Je ne veux pas Jésus Imaginez C'est comme ça que tu fais C'est comme ça que tu fais Tu ne m'as pas dit avant que je quitte Peut-être que tu ne diras plus ça Sors à l'an de mort Alléluia Alléluia Dieu te tue Ton combat ou ton Le sujet Autard Est très important Taji Et Ce que le Seigneur nous met à cœur tout de suite Nous allons organiser Une veillée de projection Et on va projeter Et ce qui font en enfer Ce qui se passe sur leur vie Le jour là Personne ne va dire à quelqu'un Abandonne tel péché La personne même là Qui est dans le péché Il saura en même temps La classe où Il va aller là-bas Il va voir Et pas après le temps Et d'accord Mon pote Nous comptons Alléluia Alléluia Je vous dis L'enfer est terrible Sommet Et non en dessous L'enfer est dangereux Sommet Et non en dessous Tu es ici Et tu vis Par le père Qui nous double vis Mais ça Tu es ici maintenant Tu vas aller te bagarrer à la maison Ou bien tu vas aller Insulter ton mari A la maison Assurter ton mari Tu meurs C'est l'enfer Sommet Si tu as problème Avec ton mari Arrête à la maison Maintenant A genou Toi devant lui Et demande pardon Tu sois Camille Toi aussi Marie Première Sous Depuis quelques jours Si Assa Il y a eu un dédié Je te dois Ta femme A toi Que tu as situé Je te donne pardon Je te donne Que tu as Mettre de l'ordre Dans ta vie Saut Tu te Paises en Dieu Alléluia Alléluia Je vous le dis En vérité Le ciel est réel Et c'est laissé Ceux qui se sanctifient C'est ceux-là Qui vont aller Là-bas Ceux qui se détournent Du mal C'est ceux-là Qui vont aller Là-bas Alléluia Jésus-Christ est Seigneur Jésus-Christ Soyez un clou Nous allons lire Rapidement Le livre De Colossiens 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 Chapitre 3 Colossiens Ta Attends A tout Faut bien Mais bon Et là Faut Si c'est Nouvelle Là C'est Le candidat Colossiens Chapitre 3 Ava Anniversaire 1er Colossiens C'est 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 De rechercher Les chaves do Ciel Aleluia Quem é mora com Cristo? Quem é mora com Cristo? Moura com Cristo É que tu as aceitado O sacrifício Que tu as aceitado Que tu as aceitado Aleluia E tu as aceitado De marchar com Lui Que tu as aceitado Aleluia Tu es aceitado De jambes de sire Que tu as aceitado Aleluia Acessionnez-vous Aux choses d'en haut Que tu as aceitado Que tu as aceitado Que tu as aceitado Comment je le ferai Pour entrer dans le royaume des cieux Eni 아니고 Aikū vão adjetant les folies Que tu as aceitado Para adjuki Aikū va adjetant les folies De me cout No amos Qu sizi öl Aleluia Nosus fils estamos Amie Jesus Christ Continuem Un Amie Deus, 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 Deus Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Ele disse que agora nós não viamos o dinheiro que os vende aos at�ados Ele disse que não está na vida Ele disse que inteira ele disse que ele disse que não está no관� Ele disse que ele disse que não era a consciência Ele disse que o povo disse que o povo Eu lady, eu fui para a viver Depois de ter quittado o bivetão, E o bloco, o rado, o contente de si lonté. E a chanceu, o seu amigo, E que está lábá, O que se eleva para o tchêvê? Ele vai fazer o bújí, o bújú, Ele vai fazer o bújí, Ele vai fazer o bújí. 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 Nós te dizemos a bújí. Nós teremos que o bújí. Se eleva, o bújí, o bújí, o bújí. O que você faz, o bújí, o bújí. Nós temos que fazer o bújí. Se ele quê se maricar, Ele não vai fazer o bújí, Ele vai fazer o bújí. Ele vai fazer o bújí. E se fazer o bújí. É a verdade que eu te digo A Galiléon é tudo A prostituição abandonada A nos filhos Quem é aqui Bá não é Seu no domínio No domínio E as imagens pornográficas Nos portáveis São portáveis São portáveis E a o que são sofridos Para os filhos Para os afastar A nos filhos E n'entendem que alguém Que a laissé seus avis A partir e ouver Como assim Depois que tu regardes E tu começas A combater Tu combates l'enfer Je te dis la vérité Il faut supprimer Ces choses Ces choses A combinar São portáveis A combinar Aleluia Aleluia A des moments A des moments Tu regardes Ces imágenes A nos filhos A nos filhos A nos filhos E tu te satisfais A nos filhos A nos filhos A nos filhos Tu dois aller dans tuoi A nos filhos Sois ali dans tuoi Voilà Il faut abandonner ça Tu es dans Où sois Aleluia Tu fais ça Pour prendre de l'âge Aleluia A nos filhos Ici Rependance Les vultures Abandon ça Toi aussi A qui Femme De la nuit Et tu étais là A nos filhos Et tu attends Elle vient Elle dit Checo On va aller On va aller Où Elle t'es vite Dans l'enfer Il faut fuir Comme la mort Je te dis La vérité Tout ce qui concerne Nous sommes Là Les publicités Tu fuis Tu es femme Et tu as épousé Est-ce que tu as été Tendé Et qu'à n'a banoué Aïe Hein Et n'a banoué A baromé D'assure On ne t'a pas donné Tu t'es dit Et n'a banoué A baromé D'assure Tu t'as dit Tu as épousé D'une femme Pourquoi Hein Tu n'as pas donné La donne Et tu as dit Que tu as épousé D'une femme Tu ne sais pas Que tu as dit Avant qu'à baromé Épouse à son fils Isaac Il a donné La torte Tu dois aussi Tendé Tu ne viens Faire qu'une femme Que tu n'as pas Encore Tendé C'est pas ta femme Vous êtes En impudicité Vous devez Régulariser Sa vie Alléluia Si tu es Dans ce schéma Les gens Ils ne sont pas Vire À la maison Ils vont Se faire Non Donne L'amour Non Ne C'est Du Você deve ir embora. Você deve pagar a dose. Você deve pagar a dose. Aleluia! Est-ce que isso é uma coisa máis? Nós vamos fazer isso. Você também! Você vai pagar a dose. Você vai pagar a dose. Você vai pagar a dose. Para os seus filhos. Mas você não vai pagar a dose. Você vai pagar a dose. Não tenra. Ei, ei, ei. Atenção! A punir do Tadjê. Todos os fates viam Com o fogo. Ele não está ainda dotado. A pânir. Ele não está desistir na morte. Ele não está dormindo. Ele não está comendido. Ele não está ainda dotado. Ele está comendo a pânir. e aí então você deve resolver isso não sei se você não sei se você agora você tem a dote e tu vim com a pavre e quando você quer se amuse quando nós vamos lá nós vamos lá em esse momento quando ele vai dizer oh chéri eu quero que você me mette uma coisa na boca você sabe de qual eu falei a des crianças aqui eles vão nos olhos e que? é é é quando tu faz parte para seu marido é é é é é é é nós vamos fazer o filme e você vai ver não tem a boi eu nem todo não tem o filme vocês vão ver vou ver homem de dia que o semeja te benisse porque eu digo essas coisas lá na igreja na qual eu estava antes que o Senhor não me saque para me explodir sobre o mundo o dia que eu falei de essas coisas lá eu sou devenu o ennemi na igreja porque a verdade não vem lá o que é que nós vamos falar oiture eu prefiro que eu preste a a aig, quem soar eu vouボ Cos eu preste ao marxé ouvint-rún aleluia por que eles achavam eu preste se façasse eu preste ao público égrise ao marxé já dizer eu crie e já não só e todos os homens e se repartam que o Senhor te bendiga Jesus veut te amener e se vê para nós para nós para nós para nós que a verdade vem daquele povo e acertar a alma a alma que vai acertar a verdade e eles vão se repartir e eles vão entrar no reino e eles vão entrar no reino e eles vão ser mandatados se te dizer a verdade porque os homens eles vão ser a barrião para que a verdade não se feche a barrião para entrar na igreja e quando Jesus vem na igreja ele se arrate no portão nós escrevamos o nome de Jesus na igreja mas nós empolhamos Jesus de entrar na igreja nós apenas usamos o nome para fazer de lágrimas ele já refusou eu posso dizer a verdade eu posso dizer a verdade eu posso dizer a verdade eu vou falar e vocês vão me lançar o outro e tem o nome de Deus e tem o nome de Deus e tem o nome de Deus e osso o nome de Deus mas portão e criou que voa a verdade e foi criou que voa se nos corpos e tem o nome de Deus meu irmão não vizu não vizu est-ce que tu veux ir ao Ciel? a que tu não vai se apoi? não ни fal honestly é verdadeira não precisa de vamos derrubar ... ... ... ... ... ... ... ... quem não pode entrar em sié as mulheres que se couche com as mulheres que elas podem entrar no céu e aí é todo a prendida e aí tem que você vai entrar na frente aí eles têm uma sensação que você quer dizer tem que você diz não tem que ser e não tem que ter Ele criou um Adam, e uma Eve. Hoje, Satan fez o Senhor. Ele disse que Adam vai morrer com um Adam. E nós nos apresentamos à mãe. Para fazer maria entre dois homens. Aleluia! Aleluia! Tu vois? Tu as des aventures avec ton enfant. Tu bouges avec ta própria fille. Toi, filha, ma soeur. Tu as 7 ans. Et ton papa te chatouille. Tu vois? Tu vois? Tu vois? Tu vois? Tu te papés? Tu vois? Tu as dupe emperador? Tu vois? Tu vois? Tu vois? e não o dono, o que você vai ver? Aleluia, aleluia o Senhor quer que seu povo seja descoberto de seus chuteiros aqui nós temos todos os que você diz que eles não estão a fim Aleluia, aleluia a tua família é um estado de pura que você chama de menstrú a tua vida aqui nós lamos e a tua vida e a tua vida E se você não quer se aproximar de você, não é bom. L'home não vai se coucher com sua mulher ao momento que sua mulher é mentira. Se você não quer se aproximar de você, você está lá. Você está lá. Você está entendendo? Cláver para Jesus. Aleluia! Mas se você não te diz essas coisas, e se você não quer se aproximar. E se você não quer se aproximar de você, e se você não quer se aproximar de você. Você vai se aproximar de você. Você está emissado? A mesma forma, você vai te falar de você. Eu não vos protecamos. Você não quer me dizer isso. Aleluia! E hoje, você está formando sua mulher. Então, se você está dentro, você tem mais e de pena. Você tem é para a vida. Alleluia Alleluia Ela não falou de que? Dê-meu aí O que eu comecei O que eu tenho citado O que eu venho de dizer A saleté O que eu souviu que eu souviu não quero ver um o desíl do a gente Eu posso passar toda a juta nessa sala de film o pessoal, agora eu converso a todos, o que é você? portou o pessoal, o pessoal, o pessoal... meu filho não vai falar de casa bem o pessoal. o que você vai falar de casa? o pessoal... se eu sou venu, meu pai, meu filho, eu... o pessoal, meu pessoal, é o qual? o pessoal, é o Karate, o que? se ele ficaria assim na verdade. Essa é a facção direttamente Olha, sua passion É caraté, certo? É que ele acorbe O que ele deve abandonar As coisas que são passion O que ele deve abandonar O que ele deve abandonar A única passion É a adoração É a adoração É a sainte É a priada É a meditação de a palavra de Deus É a evangelização É por isso que Jesus tem que repasse minha passion É a amarrou a leit 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 É agora mesmo Em plein margem Phen souls Eu creio a reduction É a amarrou a leit Maman, que é a leit Maman, que é a leit Maman, que é a leit É a leit Eu não posso esquecer, se настроir, se esquecer ou se esquecer... se você esquecer, se esquecer, se esquecer... C'est todo mundo que existe. E aí já temos duas coisas, foram rafladas em cassemos. Quando eles se presentam no fiat, não é qualificação, Vou prudendo a minha paz. Aleluia! Maman, qual é a sua paz? Maman, eu vou ter a minha paz. Chegue! Então, eu vou prudendo a minha paz. Aleluia! Uma paz. Quando você preneu a sua paz. Isso não vai sempre entre a palavra de Deus. É por isso que a Bíblia fala de passos mundiais. De passos de la chair, de Deus, de la chair. Fofo, qual era a sua passos? Fofo, eu tenho que fazer isso aqui. A palavra, provoquei a gente. Aleluia! Mas eles estão aqui, eles estão aqui. E agora, quando eles voam a palavra de Deus, eles vão comparação 10. Aleluia! Onde eles são? A Bofor! A Bofor! A Bofor, a Bofor! Até a última das criações. É por isso que é prazer. Porque nós temos que fazer isso aqui. Nós temos que fazer isso aqui. A Bofor é a palavra para Zônia. Se você nourrir a chair, você está aí com a mão de couto. A Duação, a Duação, a Duação, a Duação? E não te agradeço, não me agradeço. e não, quando a gente vai partir mas é você não pode ir você não pode ir você não pode ir porque essas coisas são para o mundo mas é o mundo não é o mundo não é o mundo não é o mundo não é o mundo mas é o mundo mas é o mundo mas é o mundo não é o mundo mas é o mundo não é o mundo mas que Deus e nós nós a de começar a amos mas é o mundo aleluia a primeira coisa que a primeira coisa é o mundo que é o mundo que é o Deus eu meio te ver só e eu dentro do isso no começo daí parce que Jesus's oil no Aisto eu tenho um nós Então, o vento é couvido de peça E o que ele pôsse, pôsse o vento Pôsse o vento Est-ce que o chrétien vai pôsse o vento? Ele pôsse o vento Ele pôsse o vento Ele pôsse o vento E o tipo de futebol Ele pôsse o vento o mundo vai em um vazio mas nós vamos para um pulso porque a proposta eu não sou a fome não estou com a fome eu não não fome um do jômeu não fome um do jômeu mas ele tem um pulso ele tem um objetivo ele tem um objetivo é o golo o chrétien tem um objetivo o mundo não tem um objetivo o mundo é a destino do mundo o mundo não tem esperança nós temos esperança nossa primeira esperança é que a tempestria Jesus vem nos procurando Jesus vem nos procurando o papo está aqui 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 eu vou levar a moto quando você está dormindo quando você se compreend quando você se acredit o papo está aqui quando você tenta a voz é que você está dizendo é que é o filho que tem esperança o filho que tem esperança o filho que esperança é que estamos nós vamos nós vamos Não há nada de mim. Ele deve ser fidel para que o pai... Não há nada de mim, não há nada de mim. Senão o pai vai vir. Mas se ele se deixe naquele púdiciência, ele não vai nos dar. Todo mundo vai para já. Mas nos livros estão aqui. Não há nada... Sim. Sim Sim 100 11 11 11 11 12 11 12 14 15 18 Então ele não quer dizer a verdade, os gente fugiria. Aleluia. Então a culpabilidade. Então ele não quer que os gente fugiria. O chrétien pode buscar o dinheiro. Mas quando você busca o dinheiro até o ponto de acertar tudo o que é abominável, eles vão pagar o dinheiro para ganhar dinheiro. Eles vão pagar o dinheiro para comprar o caca na boca. Não, eles vão pagar o dinheiro para ganhar dinheiro. É isso, a culpabilidade. Eles vão pagar o dinheiro como Deus. Ele é pronta a tudo. E sei, agora o meu marco está na minha vida No outro país, as pessoas vão vendre o teu Então, todas as mãos, mas lá na sua E na sua família está Para ser Millionaire E na sua fé, está na sua vida E a seteira, olha lá Olha lá, seus doigts, você vai ver que Sois salário a elevado Sois salário a elevado Sois salário a elevado Se você lhe de mim, ele vai te dizer Não, 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 não Então, ele vai te dizer, olha lá Não, 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 não E aí, tá, cara, cara? por então então agora e você achou de ach SAR antes que então já troux mehr 만약 nou esse wreck aí agora comeu aqui nó ou logo ii randinha oui tá ela ou vós agora já agora nós acompanhla o que é? 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 e tu vai ver o chalata vai ver o marabou vai ver o meu filho e ele te disse que o que é? 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 atension oi seゆake o eller sr o o n Quando me derrcasse passando, eu todos nós, nós lhes disse. Vocês entendem? Ele disse que é a causa dessa coisa que a colégio de Deus vem sobre os Filhos da Perdefinião. Vocês que estão na vida, não podem fazer a vontade de Deus e não podem fazer a vontade de Deus. E não, vocês vão ter que uma coisa. Vocês não vão ver nós? Vocês são lancos para nós. Exato. Sim, permitam-nos ver uma análise com a minha medalha. No momento, você também estava em uma medalha. Sim, nós também estava em uma medalha. Isso são as coisas que vocês estavam. Eu também estava em uma medalha. Eu também estava em uma medalha. Eu estava em uma medalha. Nós estava em uma medalha. Agora está em uma medalha. Agora está em uma medalha. Agora, aí você está em uma medalha. Mas a meio a medalham. A partir de agora. Como a teeth, orang. Minha rlgolou, nós mor sculptei. Nunca a ένα, porque confins hoje. Mas isso é tema como determinado que na vidau implicitamente. Para te dar burda. Esse dos que escutei sua fala e quem vê agora dijera existência. A partir de agora, Aleluia! E a palavra só, e oai. O que você fez aqui, é passar. O que você fez aqui, é passar. O que você fez aqui, é a sua sua vida. A minha palavra, Dio, amor, Dio. A partir de agora, A partir de agora, J'abandonne tous, Est-ce que Aïk Benbouladjo Dua? Est-ce que tu accepc'a abandonné tuere? Vien, Bryan. Aïk Benbouladjo Noecha, venez, miroir. Est-ce que tu as prie la décision d'abandonner tout? Edilé quejê,gyé,yé. O meu le khe ouioi, il me m'a encore a ghe. Tout le temps dit oui, Moi aussi j'veux dir oui. M'alors vous dîner dans les pieds? Ils vont me dire que je suis le mouton. Aleluia A partir de agora Mesdames, nós estamos comendo Mesdames, nós estamos comendo Combien de pessoas que se metem em colégio Nós estamos comendo Nós estamos comendo Nós estamos comendo Que é o que é isso Que é o que é Colégio Colégio Seu nome do que é que é o que é 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 Então ele está trabalhando com a coragem Vamos a fazer tudo isso possui Vamos alcançar com eles Vamos ver como isso Sem muita coisa Ele sabe que não há de sel Ele vai te pedir um sel Mas isso você pode fazer Eu digo que não gosto Ele disse que não existe Quem tem sim? E fala que não existe Vem fazer um sel agora é muito ótimo então você deve aprender a dominar você deve aprender a colher eu vou te dizer a verdade tudo isso é o que acontece na colher não é só isso quando você tem uma colher o Espírito de Deus te tenta antes de eu terminar se mol positions, você o vos dire, o meu Nissan foi jogada não importa tanto também a doença que não deixarem os outros não importa tanto também não importa tanto você deve ser jogada é moço a Diz-nos emłosos desonelhos ou des insurne-nos ! Great! Eu não sei se enfrente, quem vai falar par o povo? Ne gogemos daqui a certes palavras, mas para quem vai falar isso. Se encerramento, um Baleu, um Baleu, um Baleu, um Baleu... Amém! Um Baleu, um Baleu, um Baleu, um Baleu, um Baleu... Etes mania, o tenho. Tu dizes, tu perguntas, dizesério, um Baleu o Kaleu, um Baleu, um Baleu, um Baleu, um Baleu. Se encerramento, naquele ctareiro. O que o mundo? a 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 so é que está borrowing o filho estée uma culturesclar não droga do que ele disse que amenou é o filho ele vai te desfame meu filho é a droga Jesus foi fechada o filho era uma oute area não poderia mudar Foi a pornografia Foi a prostituição Mas Jesus me deriva de essa fave Ele me liberou Hoje eu sou uma joia E eu quero que você experimente essa joia Aleluia Isso é o fave do interior Oh Deus Ele me deriva do interior Ele me deriva do interior Aleluia Aleluia Maman, nós temos a Zé Candé Você tem um bol E você vai comer dentro Então eu vou comer dentro A Zé Candé Você tem um pouco de comida Você tem um pouco de comida E você me deriva do interior Eu me deriva do interior E você tem um couro E você tem um pouco de comida E você vê caca sobre o bol Eu vou comer dentro Eu vou comer dentro Eu vou comer dentro E? Eu vou comer dentro Eu digo dentro Então nós vamos abordar. Conteremos. Agora você vai gibtvellas. Est-ce que tu dois abandonar? Aleluia! Vamos entrar na palavra. 2 Coríntios 6, versículo 16. 1 Coríntios 6, versículo 16. Aleluia! 1 Coríntios 6, versículo 17. 1 Coríntios 6, versículo 16. E Deus quer habitar em você É por isso que mesmo na casa, você pria de Deus Aleluia Não é só na igreja que você vai vir e te pria E Deus vai te pedir Mesmo na casa, mesmo na casa, mesmo na casa Você pria A casa, mesmo na casa, mesmo na casa É o templo do Senhor Espírito É o templo do Senhor Jesus O templo do Senhor Deus vai te pedir Você diz que o rapport É que Deus vai te pedir Entre o templo do Senhor E o templo do Senhor Você vai te pedir O Senhor Se não diz, o que acontece, eu posso dizer, eu tenho o que é, eu tenho o que é. eu não vi tornei eza ou wai bota com o dono me doutor tati jacob o dono e tué dia a jacob mao donno jacob jacob de fide e tué luti e tué luti e tu vas aller lao fide entriano tu vas aller à peter tu vas aller t'installer là-bas tu vas aller t'installer là-bas alleluia tu vas aller adorer tu vas aller m'adorer là-bas tu vas aller 5 000 de temps et comme jacob sait que Dieu sait qu'est ce qu'il va dire à sa maison à sa famille qu'est ce qu'il leur dit jacob il leur dit jacob il leur dit jacob 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 escri Todos os que ocupam a primeira lugar em seu coração Deus, a qual você tem seu coração? Então, Jacob disse à sua casa Eleva os deus estrangeiros Nós vamos agora, quais são os deus estrangeiros? Nós os deus estrangeiros Eleva os deus estrangeiros Eleva os deus Eleva os deus Eles começaram a ensiná-se Eles começaram a aprender a se comportar como os deus Eles começaram a se comportar como os deus este seria o mundo a menos de um nome de dêtuo a donna lei aleluía aqui sabia ue e te cherreu os uem anonné e não a leu é aquele avó plato a já eu disse lá que tu amor de o em non am a contato e o bom Aleluia! Quem fez algo? Mesmo no dia. Mesmo no dia. Mesmo no dia. Mesmo no dia. Est-ce que o Senhor tem a vontade de Jesus se cumprir? Nós temos a vontade de Jesus se cumprir. Est-ce que o Senhor tem a vontade de Jesus se cumprir? E se você tem a vontade de Jesus se cumprir? Jacob disse. Jacob disse. A seu. A sua família. De mudar de vêtements. Minha amestang diograma. 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 Sa família commence par s'habiller comi les gens du monde. Remen e. L pragma amestang diograma. E laisse le sang a moitiere. Namosan bo non toi, an e tendu adalé. O Biensin, c'est pouton mali. Anant tu e an a soupé ton caret. mas não é para a igreja mas não é para a igreja é o maio que vamos preparado e vende esse tomate vamos para vender se prepara os arachidos, mas por que vende se tem vende as outras se tem as pimentas, mas por que vende Agora, você colocou aqui dentro, é para fazer o que? Você colocou aqui em Canawana. Quem quer me responder? Você colocou aqui dentro. Por que você colocou aqui dentro? Você colocou aqui em Canawana. É, é, é. É, é, é. É é, é, é. É, é. É, 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 é. É, 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 é. É, é. É, é. É o mesmo! É, é. Então você vai lá. É. Si você pode apenas fazer o que? É, é, é. É. É, é. Jacó Batí. Jacó Bató. É. É, é, é. Já me você quer me responder. É, é! É. Aleluia! É isso que tu faz. A vida que tu aportes hoje. E tu mostres tes cintas. A vida de Deus. A vida de Deus. A vida de Deus. A vida de Deus. Porque todos os homens que a envie de te apoiar. Eles que a envie de te coucher. Eles que já estão se acolando. Eles estão já se acolando. Eles são todos os homens. É isso que Jesus disse. Celui que a fute uma mulher. E a vontade de te coucher. Se você cumprir a vida. E a morte de Deus. Se a morte. Então se a morte. É você que a vôr a morte. A morte de Deus. Você que envolve o outro a morte. Você vai ao céu? Então apatite hoje. É isso que tu portes. Quem quer, tem que ser anoteco, a gente quer que você tenha sabiços do café. Bên tamboril. Tu vas casir à un bundô Que sois as canais que portem des pantalons. C'est l'enfer. Colance. C'est l'enfer. Djinou. C'est l'enfer. C'est de sabi étranger. E é o que Jacob disse à sua casa De mudar de vestido De mudar de maneira de se vestir Porque quando a gente vê alguém que é do mundo E a gente vê alguém que é de Jesus E a gente tem que fazer a diferença Quando a gente vê os musulmanes Ele não quer dizer não E você vê os musulmanes Mas porque quando o trabalhista Não vai perder a diferença Então nós devemos marcar a diferença E você vê os musulmans E se livrava o sucesso E não tem também O meu irmão O meu irmão mas nós Jesus não nos perdiamos até lá mas Jesus Jesus nos perdiou mas o ambiente deve ser adiado não sei só que não há alguém mas não é tudo tu dois ouvrir o corpo quando o que se fie-dia é se casse o corpo e então Jesus nos perdiou que se casse o corpo Alleluia quem é pra ouvrir o corpo Alleluia a partir de hoje que tu não habibas, que tu couvras o teu corpo eu te digo, quando eu estava no momento as mulheres que se habibam como prostituas eu te traite como prostituas quando eu não cheguei com elas eu nunca em meu coração de se casar Aleluia Aleluia então você também não pensem que é em exposar o seu corpo que você vai encontrar um bom marido se você pode encontrar um bom marido em exposar o seu corpo os prostituos iriam encontrar um bom marido eles iriam abandonar a prostituição mas não encontrar um bom marido Aleluia Então tem que sermos diferentes e eles gostam de que todos nós não 파en e na do zoé e na do zoé e na do zoé aleluia maman e tudo isso e na do zoé aleluia eu vou te dar a minha vida eu vou te mostrar aleluia e e aleluia 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 aclamar por jesus christ est-ce que ela não é bela est-ce que ela não é bela não é bela eu vou te contar eu vou te dar aleluia é como é, é simples é não, é hum c'est simple é não, é hum e jesus te sera content de toi e son esprit va habiter en toi mais que tu establis como prostitué c'est l'esprit de prostitué qui va t'habiter e c'est cet esprit de prostitué que la bible appelle Jezabel e e e e e e e e e é por isso que há várias delíveras eu não sei se o homem de Deus já trocaiça isso ele vê o filho de Jezabel ele é corso se você tem uma pequena coisa que lhe pertinente você tem uma pequena se você tem uma pequena coisa se você tem uma pequena coisa você tem uma pequena coisa é a mesma coisa eu não sei se você tem uma pequena coisa uma pequena coisa que pertinente a Jezabel você tem uma pequena coisa ele é lá ele é lá com você aleluia então para que o Senhor seu corpo você tem uma pequena coisa você tem uma pequena coisa você tem uma pequena coisa você tem um você tem uma pequena coisa você tem uma pequena coisa da primeira a verdade você tem uma pequena coisa que ele é isso que ele é destrói você não tem uma pequena coisa tem um a gente eu não sei lá É isso aí. Aleluia! 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 Nós somos cristãos, nós somos. Nós temos que ser a Deus, mas todos os que nós vamos dizer, a nossa maneira de fazer, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir. Aleluia! Olha como as mamães se habiam. Nós temos que ser a Deus. Não, nós temos que sermos. Nós temos que sermos. Nós temos que sermos. As mamães se colocaram. As mamães se colocaram. Aleluia! Aleluia! Nós temos que sermos. Nós temos que sermos. Jesus quer que vocês voltem. Jesus quer que vocês voltem. Nós temos que sermos. Olha lá onde vocês estão. Nós temos que sermos. Se vocês não adoram Deus. E a outra pessoa que vocês voltem. O que será que vocês serão? Nyn. Nós temos que sermos. Todos nós temos que sermos. As pessoas que os deus. Eu quero dizer. E o Senhor está dizendo. Eu quero dizer. Você vai ver como as portas do Ciel vão se abrir na sua vida Eu vou te dizer a verdade Quando eu comecei a começar a colocar essas coisas em prática Eu não posso prestar, perguntar ao Senhor, me abençoe O Senhor, me abençoe O Senhor, me abençoe O Senhor, me abençoe Você vai ouvir as portas do Ciel Porque você vai obedecer Mestre que o seu pateiro é obedece Mas o filho obedece a sua filha Ela vai fazer um bebê E não. Mas se estávamos na sua filha Mas o filho rebeira Quando o filho se olha a violência e está gravando a violência Ele olha a violência e diz assim Ele olha a violência e diz assim Não tem nada Não tem nada Não tem nada Tem nada Não tem nada Vamos fazer de novo Vamos fazer de novo Nós precisamos Temos de novo Temos de novo Vamos empratar a roupa Mas tu portas de longues chutes E tu portas de habita Descens sur ça Je sais que la prochaine fois qu'on va venir L'image de l'Eglise va changer Qui me promet ça C'est pas moi que vous promettez ça C'est à Jésus Qui promet de changer Donc toi tu n'es pas changé Alléluia Qu'est-ce qu'ils ont fait c'est passé Ils ont changé d'habit Il leur a dit de changer d'habit Nous sommes toujours d'archiment français Vers vers 2 Quand j'ai entendu ça, la maison de Jacob Ils ont ramassé tous les idoles Et ils ont remis ça à Jacob Pour les idoles pour les droits sources Nous avons dit de changer d'habit é meu portado é meu portado Aleluia Chacob sabe que o que Deus que Deus é um de santidade Aleluia Então Deus nos milhões de pessoas Changer os vétos Teus as mudanças Deu a mudanças Mas não cita As mudanças Eu mesmos Sabem Que as mudanças As mudanças E a mudanças Eles As mudanças Esma Eles mudanças Eles mudanças Esma Esma Mas Eles estão levando os bouts de oreilles. Quem é aqui quer fazer como o destino de Jacob para entrar no Royaume dos Cieus? Eles estão levando os bouts de oreilles 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 Quem é pronto a levado isso? A causa de Jesus Para ir ao céu Se você quer dizer que Jesus Porque Jesus quer dizer que Jesus quer dizer Porque Jesus quer dizer que Jesus quer dizer Isso é o Deus Ele continua a levado em nome Ele está levando os bouts de mundo inteiro Todos os bouts do mundo inteiro Existem 1 bíblos Para praticar isso Mas por que as pessoas não praticam isso? Bom, então você vai lá, eu não sei que você não quer dizer isso. Isso é desde que eu já fiz. Sim, mas também. Se você vai procurar toda a Bíblia, você vai ver vários versículos que vão falar contra isso. O mais pequeno, 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 o mais pequeno. Mas por que a Bíblia fala de idade. Não sei se é, não sei se é, não sei se é idolatria. O mais pequeno, 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 o mais pequeno. Mas por que a Bíblia diz que o nosso corpo é o tempo que a Bíblia, Não pode querer adorá essa coisa. Quemume é guardou, esse Espílio é estejão. Ou quem abrar o Jesus? Oh, ele perde se diminuí e des campos? Então se Jesus vem aqui para votar, não devemos votar para ele. Ele está em 5 anos, mas ele está em 5 anos. Ele está em 5 anos. Ele diz Jesus, a palavra é Jesus. Aleluia! Est-ce que eu posso continuar? Não, não. Não eu não sag a palavra sobre nós. Eu não seco, ainda não quero continuar trabalhando. Nós estamos nós. Não! Nós estamos vämos às vezes no deserto que Deus nós ag� em 3 ap 여. Seu que a verdade éODU é comuns ePESثO. Seu que a verdade é um Marshall é comum. É comuns. Mas o que é 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 que O Senhor vai combater O Senhor vai combater Mas se você vai piocher o que é agradável se você vai dar você vai dar a boca e você vai dar o resto como você pode dar o seu? Então a Bíblia foi clara se você está de acordo se a Bíblia fala de uma coisa vamos levar a coisa vamos levar a coisa o Senhor os que estão votando Jesus a Bíblia fala de a Bíblia fala de os irmãos de Jacob os irmãos de Jacob os irmãos de Jacob os irmãos de Jacob Deus 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 que é a palavra de Deus e você quer colocar isso em frente você vai te levantar em frente e nós vamos levantar isso em frente eu vou levantar isso em frente eu vou levantar isso em frente Jésus vai ver o primeiro que vai levantar Jesus vai levantar isso em frente eu vou levantar isso em frente o Senhor vamos levantar isso aqui eu vou levantar isso em frente eu vou levantar isso em frente eu vou levantar isso em frente Eu vou cober Eu vou cober Eu vou cober E aí Eu vou cober Eu sou careful Deixa eu saber como isso Eu vou cober Eu vou cober E moi Aleluia Começa Aleluia Ele Fala Ele 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 Agradecimentos ao Senhor Jesus Deus ferme a porto do Ciel d'abord. Meu Deus, meu querido, você pode ajudar aqueles que vêm enlevar, para lhes ajudar. Meu Deus, meu querido, você pode ajudar também as pessoas que vêm enlevar. Meu Deus, meu querido. Tem que isso vem de teu coração e que tu o fasses para o amor de Jesus. Meu Deus, meu querido, meu querido, meu querido, meu querido, meu querido. Meu Deus, meu querido, minha querido, meu querido. Entra em ciel, assim vamos te escalar. Eu parkingi do mundo n'aệ. Aleluia Aleluia Nós vamos esperar Aleluia Nós vamos esperar Aleluia O Senhor chce viver A quantos que nós ama Mas nós vamos a total do que Lui Então vamos ouvir a palavra Nós vamos ouvir Nós vamos sermos do trabalho o Senhor Jesus é o Senhor o Senhor Jesus é o Senhor você deve saber hoje como é a partir de Jesus então o Senhor é o Senhor o Senhor Jesus o Senhor Jesus se não se prestar com essa palavra aqui, ele vai encontrar a Deus mas ele disse mas ele disse ele disse se alguém vai em fer seu sang não será mais em seu sang nos seus amigos mas ele disse que Jesus é o Senhor Jesus e se senta a palavra de Deus ele disse que 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 Deus Não está terminado. Eles vão clasher sobre você e deixe-se lá, por causa de nós. Se teu coração é aberto de Jésseu, e você continua no potinho da léco. Agora, na léco, isso vai voltar. A léco é loue. Seja Jésseu. Porque a luz de Jésseu a visitado essa vilagem. Aleluia. Aleluia. Seu que好啦... Ele não quer que Jesus. Maman, ele não quer que Jesus. Maman, ele não quer que Jesus. Qual a luz de Jésseu? Ele não quer que Jesus. Eu te digo a luz de Jesus. Ele não quer que Jesus. Ele não quer que Jesus. Isabela vai se manifestar. Eu te digo a verdade. Mas você não pode entrar ao fiel com o Espírito de Jesus. Você não pode entrar ao fiel com o Espírito de Jesus. Você não pode entrar ao fiel com o Espírito de Jesus. Vamos arrumar ou vamos continuar? Vamos continuar? Vamos continuar? Vamos continuar? Vamos continuar? Vamos continuar? Vamos. Vamos fazer como? Vamos não entender? Vamos começar? Vamos fazer como? Nós estamos fazendo isso? Nós estamos fazendo isso? Nós Jesus não conversa tudo sobre Jesus, porque você é uma pessoa Аtetabara, que vai fazer isso? Eu vou te levar ao Cielo. Você vai aceitar? Ele vai te dizer, eu vou te levar ao Cielo. Como você vai lhe dizer? Você vai levar? Você vai dizer, você vai dizer, envaiou seu serviteur, você vai dizer isso. Vai dizer que você não vai ouvir. Você não vai ouvir. Você não vai ouvir. Mas não vai ouvir. Mas como você vai ouvir? Você vai ouvir o que você vai ouvir? Olha como você vai ouvir. Como você vai ouvir? Como a sala é clara de Jesus. Não é uma alma para Jesus. Essa aclamação, é você que vai lá. Aleluia! Eles vão nos prender como os inimigos. Eles vão nos prender como os inimigos. Eles vão nos dizerem. A voz de essa batida, eles vão fugir. Mas, isso é o saluto de sua alma. Eu quero dizer a verdade. Eu não vou fazer nada. Eu quero dizer, eu desenomasse de know. Eu estou pesquisitintelo para chamar de Junio. Eu vou fazer isso. Eu quero dizer, eu falei doceira é você. Eles vão nos vingas. Eles vão nos prender como os inimigos. Aleluia! Nós vamos nós aumenta o limite. Nós vamos lá Amoram. Eles estão colocando os inimigos. Nós somos esses de sécisão. Aleluia! Isso é isso? Eles Ouram! Aleluia! Nós vamos nós temos então. Você não pode adorar a Deus com os idosos com as coisas que morreram com as coisas que morreram com os outros e o homem de Deus a chastecido ele a invocado o fogo fatiguado mas é você mesmo que atire o demão as coisas que morreram Aleluia Aleluia o demão próximo se você vira que uma pessoa vem aqui e pegue o Senhor eles vocês 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 a vocês vocês chamans quando a gente vive lá do poico vocês vão ver que a jovem-se veio fazer a merda mas de novo e 13 demãos são entrados em ela ela se faz porfeita e 13 demãos são entrados em ela e lá d'abord eu vou que você vai dizer ela é só deixar o meu nome aqui a pris seu dinheiro e ela achete a merda E o resto dos demãos entrou em ela E nós ficamos fatigados E uma voz é resonada no meu coração Prenez os ciseaux E coupez os cheveux Porque todos os assustos Há um esprit E ele diz que ele se chama Jean Viet E nós estamos convidados E todos os filhos É a priada que o Senhor É a priada que o Senhor E nós estamos fazendo E nós estamos fazendo E nós vamos nos cair E nós vamos nos cair E o demão disse que você me deu Você me deu para ouvir? Eu não tenho certeza que nós estamos fazendo E eu não tenho tempo para terminar meu trabalho Antes de me chasse E o Espírito é partido Eu não tenho tempo para terminar meu trabalho E se você me lembra Eu não tenho tempo para terminar meu trabalho Nós vamos nos cair Nós estamos fazendo E nós vamos nos cair E nós vamos nos cair E o que eu faço? Que Deus me disse que essa mulher É a pai que ela 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 Ela não tem medo Ela não tem medo Ela me disse Ela não tem medo Ela não tem medo Ela não tem medo sondern tem medo E agora E quando me disse É a pai que ele Ela não tem medo Eu não vou fazer isso. Antes que o demão possa dominar, você não pode dominar, mas não vai. E se você tem algo que não te dá, você não vai dar uma situação. Se você tem algo que tem dentro de você, nós somos o demão. Se não há algo que tem dentro de você, você não pode ser liberado. Você não pode ser liberado. Você não pode esquecer, você pode esquecer primeiro. Antes que você seja livre. Eu não é o gaminho. Isso me fazia, mas não é bom. E eu me perguntava a questão Por que eles me falavam assim? E eles me falavam assim E ele me disse que não ia perguntar Mas o que ele falou agora? É por isso Como eu não tenho esse don Eu reconheço Eu não tenho esse don Aleluia Antes que o homem de Deus venisse aqui Eu pedi Não me trompe Um profeta me encontrou à Côte d'Ivoire E ele se apegou Ele disse que eu quittei Que eu sou um senciente Que eu sou o senciente E ele disse que eu cesse minha delívera Eu também quero ir ao céu Que Deus o seu coração Para que você veja o céu Se você veja o céu Você vai dizer que eu vou em mesmo tempo Parce que o que ele diz ao céu É muito bom É muito bom Mas não podemos me tromper Mas não podemos me tromper Não diga que você vai trazer alguém Quem quer me tromper? Deus nos avançou Então as a dígis As vezes você vai dizer que eu estou dizendo Que nós não conhecemos essa mese de Deus Eu não conhecemos essa mese de Deus Eu quero dizer que é isso Que eu conheço a speak Mes dias que eu soubesse Eu sou meu nome Não adicione o coração Não nos sentem aqui completamente Mas nós achamos o Senhor Como Deus fez agora E o homem de Deus tem a boa vontade Vem aqui e diz, faça isso Aleluia Eu não sabia Se eu sabia Eu não sabia Eu não sabia Eu estou em Lioranço Quando nós fizemos Nós estíamos em Lioranço Nós tivemos muitos problemas Nós tivemos muito Nós tivemos muito O dia que ele enleveu os olhos E a brilhado Eu vou te dizer a verdade Nós estamos sete nuvens Eu vi Temos estes Muitas Que elas estão Muitas Não tem tudo Que ele era Que ele era Então Aquele nome Aquele nome Eu não estou em Lioranço Aquele nome Eu me fiz Eu sou eu E Estamos aqui É Eu estou no arco Eu fui lá ao Esse Velanço No modo que nós vamos! Eu disse que é que é que é o an alliança de Jesus! Ele disse que estou orando agora! Veja como ele espanso! Quando ele está obrado a o seu sangro! O que é que ele ouveu? Ele disse que está se venando! Um homem falou que está no sangro! Ele disse que eu não me desculpe. Eu não me desculpe, duro que está orando... Eu me desculpe! Aleluia! Ouçando-se no morceiro! Se você obedece à a voz de Deus, você trouxe a vida, a vida em nenhum lugar, a vida em Jesus, nós vamos fazer 100 anos para morrer, 100 anos para morrer, e vamos diminuir isso ainda, nós vamos diminuir isso, nada não vai nào, para morrer, sem passar de 200 anos para morrer,直 안녕amente mas não vai sair de 200 anos para morrer, nós vamos diminuir isso ainda assim, antes de deixar isso na sua vez, e não permanecer as Seit Aleluia! Aclamando o Senhor Jesus para a vida de seu servidor. O que eu digo, é que quando ele fala, ele fala de sua boca, ele fala de seu coração. Eu digo a verdadeira, aclame Jesus para a vida de nosso irmão. Aclame Jesus para a vida de nosso irmão. Aleluia! Jesus atingiu o tempo, o Senhor Jesus para a vida de nosso irmão. Eu sei que antes que eu estou a depo do microfone, eu sei que o Senhor Jesus vai levar a vida de nosso irmão. O Espírito de Deus é empruntei o coração. Tinha algumas pessoas que fazem... viram... 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 Satan diz empruntei o coração. Você vai me dizer que o Espírito de Deus lhe diz Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, os que vão ao país, vão ver a vida. Agora, o Senhor vai te banir. 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 Não tem de nem de Deus. Seis filhos que são aqui. Só que a gente vai te banir. Agora que a gente vai te banir. E todas as bens de Deus, vai te banir. Vão te banir. Vão te banir, para você te banir. Para você ter a bens de Deus. a benediction de diê a uma condição a condição é obedecer quem não quer obedecer se é obrigado a ir para o marabu e o marabu o marabu e o marabu tem muitos que refusam a levado e essa deva de marabu ele já levou ele já levou o marabu ele já levou uma garota os como o marabu as eu de marabu como é Jesus lá e crabs e bem vamos para o marabu ele já levou ele já levou ele já levou Ele se metteu aqui, e ele obedeceu os maravos. Ele obedeceu os maravos, e ele obedeceu os maravos. Mas de vez de Jesus, Jesus disse, cacete o maravos. Jesus disse, você não vai fazer a tua. Ele obedeceu os maravos, para obedecer os maravos. E Jesus, o Jesus, para obedecer os maravos. Agora, você está nos medeis. Aleluia. Aleluia. Ele obedeceu os maravos, e ele obedeceu os maravos. Ele obedeceu os maravos. Ele obedeceu as maravos, e ele obedeceu os maravos. Ele obedeceu os maravos. Mas Jesus disse, você não queriam coisas. Quando o ódão com você obedece ao ódão Ou seja Deus que o ódão com você, a obedece na様 de Jesus Já que Jesus phosphorus é como o guarda-a Se você adorna o ódão com umaве outhã Com aqë Mas porque não��는 a Marcella se lhe chamem François de si o dia que você vai se lhe chamar François mas não há mais não se lhe chamar de mim se lhe chamar de mim se lhe chamar de sangue se lhe chamar de sangue se lhe chamar de sangue e serão só para você mas Jesus Jesus, você está na terra, até a terra, ele te diz assim, ele te faz entrar no céu, mas você é vivo, ele te diz, mas você não está pronto, ele te diz assim. Aleluia! Aleluia! A mamãe quer dizer algo. A mamãe quer dizer algo.